O programa Consciência Espírita volta para você. O tema de hoje, obesidade infantil. E nós queremos ouvir o Dr. Joel Beraldo, que se encontra aqui conosco. Ele que é médico homeopata, dirigente, orador espírita, interessado no espiritismo, que também vai falar sobre as influências espirituais que, eventualmente, podem ocasionar a obesidade. Vamos falar agora das crianças que ficam confinadas em suas casas, em seus apartamentos, brincando no computador, brincando no videogame. Essas crianças que têm essa tendência à obesidade, acabam tendo uma vida sedentária. Elas ficam horas e horas ali no computador. Então, não têm a atividade física necessária para queimar esses excessos que ela vai acumulando através de uma alimentação inadequada. Enquanto elas estão ali em frente ao computador ou jogando videogames, elas estão com um pacotinho de salgadinhos e, distraídamente, vão comendo ou comendo chocolate e jogando. Eu já vi essa cena, eu já vi essa cena, doutor. Que é muito frequente, que é muito comum. Verdade. Uma criança que não tem esse acesso ao computador, que não tem esse videogame para brincar, uma criança que não tem recursos, ela vai brincar na rua com seus amigos. Então, ela vai jogar bola na rua, ela vai empinar pipa, ela vai correr, ela vai gastar a energia. Então, é mais difícil você encontrar crianças obesas quando que a família não tem recursos. Porque a criança gasta bastante correndo e brincando. Enquanto ela está na rua, ela não está comendo. Ela só pode se alimentar quando volta para casa. Enquanto que uma criança presa em casa, ela pode passar o tempo todo comendo. Porque a comida está ali no armário. O armário está cheio de bolachas, biscoitos, balas e chocolates. Tudo à disposição da criança. E assim, ela se alimenta do alimento calórico e não faz o exercício físico para a queima dessas calorias. E assim, ela vai se tornando cada vez mais obesa. Uma vez obesa, ela tem vergonha de brincar com seus amigos na quadra de esportes. Ou seja, o mal aumenta o mal. Sim. Porque se ela desce para a quadra de esportes para jogar bola, os amigos do próprio prédio vão praticar o bullying. Se ela vai jogar bola, ela não tem como correr. Então, vai ser só o goleiro ou vai ser o juiz. Então, ela vai ficando de lado e vai sendo objeto de gozação. Então, por sentir vergonha do próprio corpo, essa criança também não vai brincar nessas quadras de esportes. Estão ali à disposição de todos. Doutor Joel Beraldo, médico homeopata, dirigente, orador espírita, falando sobre a obesidade infantil. Caminhos alternativos para vencer a obesidade infantil. Doutor, bem, assina uma receita prática, se é que isso é possível. Sim, como nós verificamos com tristeza que a obesidade infantil está aumentando, a prevalência é muito alta. Aqui no Brasil, até as estatísticas de 2011, nós tínhamos na faixa etária de 5 a 9 anos, em cada 10 crianças, 3 já estavam obesas. Na faixa etária de 9 a 14 anos, em cada 10 crianças, 2 obesas. Então, a obesidade infantil está num crescente. E os pais, os responsáveis, têm que buscar ajuda dos profissionais. Uma vez afastada a possibilidade de uma doença, se não há doença alguma, apenas um fator hereditário, então, corrigir a alimentação. Se houver uma dificuldade em corrigir a alimentação, busca-se ajuda de um nutricionista. Se não há como buscar um nutricionista, se não há recursos para isso, se não há convênio, se não há essa possibilidade, o importante é oferecer à criança uma comida mais proteica, baseada em carne, em frango, em peixe, em legumes, verduras, frutas. E é importantíssimo retirar toda a fonte de carboidrato. O arroz é um carboidrato, então, se a criança gosta de arroz, ingira uma quantidade menor. O amido presente no milho tem que ser observado, então, não se vai fazer polenta para a criança comer, ou então, um bolo de fubá. Então, nós temos algumas coisas que podemos fazer. O pão francês é um pão que é muito rico em farinha branca, então, troca-se por um pão integral. E nós temos também que observar doces e açúcar. Uma criança pequena pode, sim, consumir o adoçante no lugar do açúcar, não há problema algum. Existem diferenças entre os adoçantes? Não a marca, é claro, que nós não vamos tratar aqui, mas da fonte da qual é extraído o elemento para produzir o adoçante, doutor? Existem adoçantes naturais, existem adoçantes artificiais. Todos eles são aprovados para o uso do ser humano. E a criança pode, sim, muito bem se alimentar com adoçantes quando há uma tendência à obesidade. Então, afastando doces, massas, chocolate e açúcar, a criança naturalmente vai perdendo peso. Colocar essa criança numa atividade, numa prática de esporte, para que ela gaste suas energias. Limitar o uso de computador, de videogame, ter horários. Porque uma criança tem que brincar, brincadeiras de crianças, para que ela aprenda a se socializar, aprenda a conviver com outras crianças. Se ela ficar de frente para o computador, de frente para a tela, ou então na internet, ou no videogame, ela vai ter dificuldades até em fazer amizades. Então, ela precisa ter limites. Doutor Joel, eu estou entendendo como pai, que o senhor está dando uma sugestão. Você que é pai, você que é mãe, pegue os seus filhos, vai para o clube nadar, jogar futebol, ou vai para a comunidade, para o espaço da comunidade, para a praça, fazer caminhada. Leve o seu filho, carregue o seu filho. É isso que o senhor está dizendo? Isso. E assim, eu digo, de um modo geral, doutor, é envolver os pais nesse esforço de melhorar o aspecto físico das crianças. Principalmente o exemplo. O exemplo é tudo. Não adianta tentar restringir os alimentos de uma criança se os adultos da casa consomem carboidratos, consomem doces. Isso é muito sério. Então, não adianta exigir da criança uma coisa que o próprio adulto não faça. Então, é fazer junto, é fazer com a criança. Vou aproveitar para fazer uma pergunta pessoal. Afinal de contas, eu também tenho meus direitos aqui como apresentador do programa. Doutor Joel, na Grécia Antiga, alguns filósofos pregavam, escureceu não se mastiga mais. Que era uma prática que realmente limitava os hábitos da alimentação. E não se comia nada, não se ingeria nada que tivesse que ser mastigado à noite. Isso tem algum sentido ou é mais uma mitologia? Nós podemos nos alimentar à noite. Desde que a alimentação que nós fazemos à noite ou em qualquer horário seja uma alimentação saudável. Aqueles que têm a tendência à obesidade podem se alimentar após o escurecer. Mas, esse alimento tem que ser não calórico. Não pode ser rico em carboidratos. Ou seja, não pode comer no escuro. Tem que saber o que está comendo. Tem que saber o que está comendo. Aquilo que não tem carboidratos se há uma tendência à obesidade. Doutor Joel Beraldo, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera e conversasse nesse instante com os jovens adolescentes que estão abusando do chocolate, do refrigerante, do doce e do sorvete. E estão ficando realmente com um aspecto físico, digamos, diferente. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós, espíritas, precisamos tomar consciência. É fundamental nós lembrarmos que o corpo que nós habitamos não é nosso, não nos pertence. Ele nos é emprestado por Deus. E uma vez que nós abusamos do corpo, nós deformamos esse corpo, nós causamos doenças que poderiam ser evitadas, nós vamos ter que prestar contas ao desencarnarmos. Então, será cobrado de nós. O que você fez com esse corpo? Então, nós precisamos tomar consciência. A alimentação tem que ser adequada. Nós nos alimentamos para termos saúde. Se aquilo que nós ingerimos nos traz a doença, já está tudo errado. Então, vamos nos basear no bom senso. Temos que tomar consciência de nós mesmos. E os filósofos dizem, somos o que pensamos. Os nutricionistas dizem, somos aquilo que comemos. Então, hoje vamos ficar com os nutricionistas. Somos o que comemos. Se a nossa alimentação é correta, é adequada, teremos saúde plena. Viveremos longos anos. Viveremos bem, sem doenças. Viveremos felizes, dispostos, com muita alegria e com muita disposição para fazer tudo. Se nós ficarmos criando doenças, criando obesidade, nós vamos ter várias doenças, vários problemas e nós seremos cobrados disso. Doutor Joel Beraldo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Bom, nós vamos aproveitar que o programa está terminando para fazer um lanche aqui na companhia do doutor Joel Beraldo. Tem muito alface aqui, tem muitos legumes. Você está convidado. Olha, nós lhes desejamos muita saúde, muita paz, muita alegria, muita serenidade em seu lar. Até o próximo programa com um tema interessantíssimo e de grande utilidade para a sua saúde física e espiritual. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri